Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, não sei se você está me vendo ou me ouvindo. Por quê? Porque nós estamos nas maiores plataformas de podcast em áudio do mercado e também aqui no YouTube. E se você estiver aqui pelo YouTube, aproveita e inscreva-se no canal curta o vídeo e ative o sininho para receber todos os vídeos que forem postados aqui em primeiríssima mão. E quem está aqui comigo hoje é o Arthur Capela, que ele é o diretor-geral da Tenable aqui no Brasil. Tudo bem, Arthur? Como é que você está? Tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. O meu também. Obrigado por sua agenda. Eu vou te chamar de Capela, que é como ser conhecido no mercado, né? Tá ótimo. O Arthur, acho que tem gente que nem sabe que você chama o Arthur, né, cara? Basicamente minha família. Então, vamos lá. A gente vai bater um papo aqui sobre uma pesquisa que foi feita pela Forrester Consulting, encomendada pela Tenable. E nós vamos ver aqui como é que o mercado está quanto à nuvem. E ela é realmente surpreendente. Para vocês terem uma ideia, os profissionais de TI e segurança, que incluem o Brasil nessa pesquisa, eles dizem que configurações incorretas e falta de gerenciamento preventivo é motivo de preocupação para quase 80% dos entrevistados. É isso mesmo, Capela? É isso aí. A nuvem traz uma série de benefícios para as organizações. Cresceu com uma velocidade muito grande. Tudo que aconteceu na pandemia também ajudou. Nos últimos 12 anos, né? A nuvem é lá da final da década, primeira década desse século aqui, 2009, 2008, né? Foi aí que começou a nuvem, né? Sim, mas a gente teve uma aceleração e grande agora. Tem uma série de benefícios, mas naturalmente traz novos riscos, porque você amplia a superfície de ataque, você traz mais complexidade, configuração, etc. Pois é. E aí, configuração incorreta é o principal dor desse pessoal, né? É muito comum acontecer. A gente tem, a nuvem tem uma característica de ela se disseminar dentro de toda organização, ela não fica restrita ali em TI, né? Ela é extremamente dinâmica, então você tem um risco maior de ter pequenos problemas de configuração que gerem, que podem gerar brechas, né? Para os atacantes. Pois é, até aqui tem uns dados aqui que eu vou querer que se comente eles para mim um pouquinho, que é o seguinte, 66% dos profissionais de TI e segurança afirmam que os sistemas isolados das suas organizações constituem uma barreira para a obtenção de dados dos usuários. O que são esses ambientes isolados, hein? Sistemas isolados. É o que está aqui embaixo ou é o que está na nuvem? Eu acho que é o todo, né? Se a gente olhar a configuração das organizações, dentro até da área de TI, você tem diferentes silos, muitas vezes, né? Ah, esse grupo cuida de aplicação, esse grupo cuida de dev, esse grupo cuida de nuvem, esse grupo cuida de compliance, esse grupo cuida da infra. Então, quando você começa a segregar muito, né? Você diminui a comunicação e o fluxo de informação entre eles, porém, a informação, ela perpassa todas essas áreas, né? Você não tem uma visão holística disso aí, é muito mais difícil você entender o contexto. E hoje em dia, né? Com as empresas bastante conectadas, é fundamental a gente ter uma visão de contexto, até para definir qual é o risco maior, o que pode ter um impacto maior ou menor. Entendi. Eu vou te dar um exemplo, para você ver que isso não é novo. Minha mulher, ela é tradutora de tecnologia, de marketing e tudo mais. Ela estava desenvolvendo um trabalho para uma grande empresa global, conhecida, não vou falar o nome aqui, que um departamento, ela fez um trabalho, mandou todos os dados, aquela coisa toda, cadastrar a empresa dela na empresa. Tudo bem, pagou direitinho. Depois de um mês e meio ou dois, ligou outro departamento para ela, porque rodou lá dentro do que ela fez o trabalho, que foi bom. Aí encomendou outro para ela. Aí falou, olha, você tem que mandar os dados aqui da sua empresa. Falou, não, mas eu acabei de mandar para o outro departamento. Sabe qual foi a resposta? Ah, a empresa aqui dentro não se conversa, você tem que mandar tudo de novo. Então, você vê que isso não é novo, né? Não, não é novo, né? Isso faz uns 15 anos, cara. Se não fizer, é 20. É um desafio organizacional, né? Se a gente olhar, sair um pouco de TI e olhar o desenvolvimento de organização, teoria de estratégia, de gestão organizacional, sempre uma discussão que vem à tona são os silos, né? São as brigas de poder, como é que precisa fluir melhor a informação dentro das organizações. Quer dizer, isso é uma barreira enorme, né? Agora, outra aqui. 56% afirmam que a organização não tem uma forma eficaz de integrar os dados dos usuários às práticas de gerenciamento de vulnerabilidade. É mais ou menos a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. E te dando um exemplo, é uma questão, às vezes, de usar como existem muitos produtos. Você tem empresas que têm mais de 100 produtos de cibersegurança dentro do seu cliente. Aqueles produtos pontuais. Cada um, ele mede o risco de uma forma, com uma linguagem. Como é que você coloca isso tudo junto? Como é que você prioriza? Qual é mais importante, o A ou o B? Pegando em grandes categorias. A maneira, por exemplo, dando um exemplo concreto, uma medição de risco de uma vulnerabilidade de infra é o CVSS. Sim. Quando você olha para a aplicação... O que é o CVSS? É um score do potencial de risco que aquela vulnerabilidade tem se ela for executada. Entendi. Isso para a vulnerabilidade. Quando você vai para a aplicação, muitas vezes é alto, médio, baixo. Tá. Quando você olha aqui, às vezes, para a nuvem, é falhou ou passou. Então, você tem três medidas diferentes. Sim. Como é que você consegue avaliar qual desses você precisa corrigir primeiro? Então, é importante você tentar unificar uma linguagem de risco que você consiga colocar, olhar os diferentes riscos, mas com uma linguagem própria para que você possa priorizar. Então, desenvolver uma linguagem boa é um negócio mais do que fundamental nessa história. É, entendi. Um dado que eu achei interessante é isso aqui. 54% assumem que a falta de higiene dos dados dos usuários, da organização e do sistema de gerenciamento de vulnerabilidade impede de extrair dados com qualidade, para ajudar nos negócios. O que é a higiene dos dados? Quer dizer, se o dado serve, se não serve, é separar o joio do trigo? Separar o joio do trigo. E você tem, às vezes, dados duplicados do mesmo objeto que vem de um lugar, vem do outro. Mas aí você tem ferramenta de deduplicação, não é? Você tem. Tem ferramentas, a gente tem bastante. O que é importante é você integrar esses processos e quando é que você coloca isso junto para ter... Vou te dar um exemplo. Ontem à noite a gente estava jantando aqui em São Paulo com um casal de amigos e a esposa do meu amigo trabalha com dados, com inteligência de dados. E assim, eles conseguem benefícios fantásticos para a empresa, para os clientes finais da empresa, que são varejistas, porque eles conseguem tratar bem o dado e gerar uma informação de muito valor. Então vale a pena investir nisso. Claro. E aí, 60% afirma que a equipe de segurança cibernética fica ocupada demais com incidentes críticos para adotar uma abordagem preventiva. Esse também é um nó, hein? Esse é um nó. Esse é um nó e é um nó que eu vejo cada vez mais, na medida que você tem a evolução dos sisos como profissionais, geralmente como executivos, que estão com uma visão mais de negócio. Estão conseguindo mover para esse lado mais preventivo, conseguir se comunicar melhor com o board, conseguir mostrar o valor, até para ter mais recursos. Claro. Siso não é mágico. Meus amigos aí sabem, não são mágicos. Então eles dependem dos recursos, mas quanto melhor eles conseguem se comunicar fazendo esse link com o business, mais recursos ele tem e mais consegue investir em prevenção. E aí, 72% acreditam que a organização teria mais sucesso na defesa contra os ataques cibernéticos, se dedicasse mais recursos de segurança cibernética preventiva. Aí é o seguinte, aí é sentar com o board, explicar e fazer ele entender, né? Uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, cara, para explicar para o board é fácil. Você chega para o board e fala o seguinte, tira todos os computadores da tomada e fica dois dias fora de operação, né? Porque se acontece um ataque de ransomware, é isso que acontece, né? Sim. Você para a empresa. Aí, quem sabe, eles caiam na real. É, eu acho que é muito importante, e como eu falei, eu tenho visto vários sisos conseguindo chegar aqui, se adequar a linguagem. Porque se você chegar no board com uma linguagem técnica, falando de CVSS, de explode, é um assunto que, segurança já é um assunto que não é muito palatável para quem não é da área. E você vai falar de um negócio, de uma linguagem completamente diferente. Agora, se a gente traz a conversa para risco... Sim, aí muda. Aí muda o assunto. Porque você está falando, olha, aqui eu preciso investir, porque essa, nem nessa área prioritariamente, porque essa área tem um risco maior, teria um impacto maior no negócio. Então, fica muito mais fácil de entender, né? Então, eu acredito que cabe, e é muito importante, para os sisos que querem ganhar mais espaço, evoluir nesse processo, conseguir melhorar esse processo de comunicação. Desenvolver uma linguagem que ele possa mostrar números que sejam fáceis de um executivo que não é de cibersegurança entender. É, você sabe que depois da Covid, eu faço uma analogia com segurança, que é o seguinte. Você tem a Covid, que a pessoa se curou, e você tem a chamada Covid longa, né? Que ela larga uma sequela aí, que vai durar um monte de tempo, né? Um monte de tempo. E segurança, cara, é a mesma coisa. Uma invasão, e o vírus foi uma invasão, né? Da Covid. Uma invasão, você pode ter uma ação rápida, em que você minimiza as perdas financeiras da empresa, porém, o que vira Covid longa é a imagem da empresa, né? Sim. Porque a imagem da empresa, você não recupera tão rápido quanto você recupera financeiramente os dados. A imagem dela fica muito abalada, né? Numa invasão séria. Numa invasão séria, você tem um impacto de imagem, mas eu acredito que a maneira com que a empresa reage, ela está preparada para isso, porque nenhuma empresa hoje pode dizer que ela está 100% segura. Não, não existe, não existe. Então, assim, pode acontecer com qualquer empresa. É claro que as empresas mais bem preparadas são as menos atrativas para os atacantes. Exatamente. Mas quando acontecer, se você tem uma postura clara e principalmente demonstra o aprendizado com isso, o que eu aprendi daqui, o que eu estou mudando das minhas práticas a partir daqui para evitar um futuro ataque. Então, isso é fundamental dentro desse processo. Entendi. Como é que você... O recado que você dá para os cisos, por exemplo. Cara, quando você for abordar o board, não é muito legal, mas quando você for abordar o pessoal que vai liberar o dinheiro para você, qual é que é a linguagem que tem que ter? Porque se o cara começa a falar muito tecniquês, cara, aí acaba, né? É, eu entendo que é fundamental o ciso... Inclusive, a gente tem uma pesquisa que foi, acho que de 2020, do Forrester Global também, que a gente recomendou, que mostra claramente isso. Os cisos que melhor se comunicam com o board são mais bem-sucedidos profissionalmente, têm mais recursos para a sua área e conseguem investir mais. Por quê? E a linguagem fundamental é risco. Ou seja, você falar uma linguagem que todo mundo do board entende. Todo mundo do board, para estar ali, tem que ter uma boa percepção de risco, saber analisar risco muito bem. E é muito importante que, assim como o ciso, que já conhece muito tecnicamente de processo, de cibersegurança, ele entende o balanço da empresa, ele entende o negócio da empresa, como é que a empresa ganha. Porque quando você está no board, e eu entendo que faz todo sentido do mundo os cisos quererem chegar lá e estarem no board, porque a gente está falando do risco da organização como um todo, é muito importante que ele saiba conviver ali, falando nessa linguagem, sabendo essa linguagem que o board está conversando, para não ser só aquele cara que está ali para trazer um problema. Sim. Entendi. Como que está hoje a adoção de bons profissionais para essa área? Quer dizer, tem um problema aí, quer dizer, está difícil de arrumar mão de obra qualificada. Tá. E é interessante isso, voltando do tempo, estando nas minhas vidas passadas em outras empresas, a gente participava de eventos e um tema sempre comum é, a gente tem um gap pequeno de profissionais e a tendência é crescer. E a gente não resolveu isso até hoje. Então tem um gap muito grande de profissionais, né? Isso leva as empresas a ter um movimento de simplificação e integração ao máximo, ou seja, para os times que são responsáveis por cibersegurança, estarem cada vez menos envolvidos em tarefas repetitivas e manuais que podem ser feitas com inteligência, podem ser feitas por uma plataforma, para focar o quê? Como é que ele usa a segurança para o negócio, porque ninguém conhece melhor o negócio do que ele. Então esse conhecimento e essa parte de processo é fundamental. Agora você tem que liberar tempo. Um outro movimento que eu vejo nesse caminho também é o crescimento dos MSSP. dos provedores de serviços, porque são empresas que se especializaram em achar e formar essa mão de obra e conseguir oferecer as empresas com uma velocidade maior, né? Isso tem crescido bastante. Quanto que os devs complicaram APIs e APPs e tudo mais, integração de sistemas, né? Quanto que isso complicou na segurança antes de acontecer tudo isso? Olha, eu acho que primeiro os devs, as aplicações, elas trouxeram uma série de benefícios para as empresas, senão elas não topavam esse risco, né? Isso é inegável. Elas não topavam esse risco e surgiu. Eu acho que um caminho que tem, como acontece em toda a área nova, em toda mudança, é você acertar a comunicação, né? Para evitar mais o silo, mais o silo do DEV, o silo do APP e o silo de segurança. Para você poder participar. Porque a participação, e eu vi nessa pesquisa, a participação do time de segurança nas etapas iniciais de desenvolvimento, escopo, desenho, ela é muito menor do que depois da implantação. Mas aqui é fundamental, porque aqui você faz o desenho já pensando nos riscos de segurança. Então, à medida que você consegue se integrar, você traz benefício para todo mundo. Como que vocês enxergam, por exemplo, um DEV que não faz parte do board, no board não, perdão, que não faz parte da empresa, do time desenvolvedor da empresa, mas é um terceirizado, o cara trabalha em casa, o cara trabalha fora da empresa, não é nem funcionário, é contratado como serviço, né? Isso é uma outra... É para se preocupar com isso ou não? Eu acredito que a empresa, a partir do momento que ela coloca um profissional para trabalhar no desenvolvimento de um ativo, de alguma coisa para ela, é responsabilidade dela, da mesma forma, sendo funcionário CLT ou sendo um terceiro, cuidar da segurança dessa informação, desse relacionamento, para ser produtivo e para não aumentar o risco. Porque, como a gente estava falando, é uma tendência cada vez maior. De você terceirizar algumas partes, algumas partes operacionais para empresas que são focadas nisso, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar, não tem jeito, né? Não tem jeito. E qual é que é o mercado hoje que demanda mais? Financeiro, saúde e qual que é? Olha, a gente vê... Está muito correlacionado com a adoção da tecnologia, diretamente com quem usa mais e quem é mais visado. Então, naturalmente, o setor financeiro é o mais visado, sempre foi dentro dessa área, usa muito a tecnologia, tem um nível de maturidade também muito alto. Então, varia muito. Mas, assim, eu percebo, e já são uns 20 anos nesse mundo de cyber, uma grande evolução em todos, governo, a parte de saúde, cara, um salto fantástico, uma profissionalização da estrutura das empresas, educação é a mesma coisa, evoluindo, varejo, você vê varejo hoje com o Omnichannel, você precisando disso, você vira quase que às vezes você tem um nível de exposição parecido com o de uma instituição financeira. Então, você teve que evoluir muito. Queira ou não queira, roda um dinheirão ali, né? Exatamente. Porque você paga por um cartão, quer dizer, roda um... E até os segmentos que você não tinha tanto uso, por exemplo, você olhava a manufatura, por quê? Porque a parte de produção é completamente segregada, isso acabou. A gente estava até discutindo ontem, num outro papo mais focado em OT, mas esse mundo de OT operacional separado da TI, isso aí já acabou, na grande parte já acabou. Quando você traz a indústria 4.0, agora a gente já fala em 5.0, você tem um monte de benefícios, mas o IP entrou na planta, né? E a partir daí você tem todos os riscos inerentes a isso, principalmente em ambientes que são projetados para uma época que você não tinha isso. Exatamente. E o agro, hein? Como é que está? O que eu vejo no agro ainda é um movimento muito grande de modernização, muito focado para o business dele. Ou seja, você usar a tecnologia para produzir melhor, usar a inteligência artificial para saber onde plantar, como plantar, é impressionante, assim, a gente convive com parceiros que trabalham muito bem com o agro, o salto do uso de tecnologia nos últimos anos é impressionante. Naturalmente, o cuidado com segurança está crescendo também, mas é aquela história, à medida que você vai evoluindo, vai usando mais, você vai percebendo o risco, vai ter uma ocorrência, um incidente, você começa a ter uma conscientização maior. Eu acho que hoje o foco, aliás, o foco sempre tem que estar no business, né? Você gerar e usar a tecnologia para gerar mais negócio. Tem uma outra coisa aí que eu queria ver com você, que está crescendo muito, né? Já há 10 anos, praticamente, que são os carros conectados, né? Os carros conectados, se tem caso na Europa de... Isso tem no YouTube, por exemplo, que um hacker assumiu um carro na estrada, nos Estados Unidos, isso que aconteceu, foi na Europa, em que ele ficou por 3 ou 4 minutos controlando aquele carro. O cara acelerava, não acelerava, virava o volante, o volante não virava, fazia um monte de coisa, até que o hacker botou ele no acostamento e largou ele lá, foi embora e liberou o carro, né? Isso é uma preocupação tremenda, né? Quer dizer, para quem que fica... Quem que... A falha está onde aí? E aí eu vou te explicar, porque eu vou perguntar a falha está onde. Porque quando vier carro autônomo, demora ainda, vai demorar umas décadas ainda, né? Vai ser um problema jurídico complexo, né? Quer dizer, teve uma batida, ou teve alguma coisa, ou o mundo vai ser híbrido, com motorista e carro autônomo, quer dizer, falhou ali alguma comunicação, ou então o hacker entrou e fez bater o carro, de quem vai ser a culpa? Isso vai ser um problema, não é ainda, né? Mas como é que você vê essa coisa da segurança em carros conectados, nem autônomos, tá? Todo carro é conectado hoje. É, eu vejo como um grande desafio, eu não vejo os carros autônomos acontecendo como uma realidade, enquanto você não tiver um nível de segurança, de confiança muito alto, não de zero risco, mas um nível muito alto, né? E eu acho que esse caso que você citou, ele mostra muito, né? Como é que a tecnologia é, né? Ela tem um potencial incrível de trazer uma série de benefícios, mas carrega um risco sempre relacionado a essa novidade, porque você está descobrindo novos, você abre novas portas, né? De risco e tudo mais. O automotivo não está muito preocupado com segurança ainda ou está? Na tua visão, quer dizer, eu não sei se você tem ou não tem cliente nessa área, né? Mas nem o mercado, não sei como é que funciona isso, porque ninguém fala. Você tem algum cliente de automotivo ou não? A gente tem globalmente cliente de automotivo. Eu vejo uma preocupação normal. Normal. Vendo esse processo, eu acho que essa parte do carro autônomo ainda é algo muito distante, que ainda está muito no laboratório. Mas imagino que tenha muita preocupação, porque o maior questionamento hoje é o risco de vida, né? Porque você está com alguém dirigindo ali, né? Então você vai melhorando a tecnologia, mas é aquela história. Você pode ter um incidente, ele é tolerável quando você tem um problema e não afeta uma vida. Quando você tem um acidente, você põe uma vida em risco, aí a conversa muda completamente de figura, né? Exatamente. Bom, dentro dessa pesquisa aqui, tudo que a gente falou, o elo mais fraco ainda é o humano, né? Ah, sempre vai ser. Sempre vai ser, né? Eu acho que sempre vai ser. Por esses números todos que você deu aqui, só tem falha humana aqui, cara. Não tem falha de sistema, praticamente. Bem, você tem falhas de processo, você tem bastante falhas de vulnerabilidade de software. A gente vê, por exemplo, ano após ano, a quantidade de novas vulnerabilidades que aparecem cresce a uma taxa de 20% ao ano, mais de 20% ao ano. Por quê? Você está tendo que desenvolver software, desenvolver aplicação com uma velocidade muito maior. E com uma complexidade muito maior. Então, é natural você descobrir novas vulnerabilidades dentro desse processo e trazer o risco. Agora, para mim, eu sempre acreditei muito no fator humano. Eu acho que você tem, o risco está aí, a vulnerabilidade está ali. A tecnologia que pode ajudar a minimizar está aí. Você tem várias opções de tecnologia, cada vez mais. Mas se você não tiver uma boa liderança dentro da organização, começando pelo CISO, bons processos definidos, profissionais motivados, querendo aprender, isso é humano. Você vai reagir melhor ou pior, como qualquer organização. Isso vale para a Cibersegurança, mas vale para uma equipe de vendas, vale para um banco, vale para qualquer corporação. Sem dúvida. Para a gente finalizar agora, qual é a tua trajetória acadêmica e profissional para chegar onde você está hoje? Olha, eu fiz, eu sou formado em administração de empresas, com mestrado em administração. Terminei muito novo, há 30 anos, 23 anos. E comecei minha carreira na IBM há 30 anos. Antes da KPMG, uma parte de consultoria, auditoria, quando estava na faculdade. E depois saí desse mundo de TI e andei em outras indústrias aprendendo. Até que eu voltei, há cerca de 20 anos, eu voltei para o mundo de TI e em startup. Foi uma coisa onde eu me encontrei muito. Que é um ambiente muito desafiador, você tem que... É muito acelerado, você tem que criar, correr. Porque você faz um pouco de tudo, quando você é a primeira pessoa de uma organização nova dessa, num país, você está montando o time. Então, por outro lado, é muito recompensador. Você está montando um time, não só o time interno da empresa, mas o time de parceiros. Pode falar por onde você passou, não tem problema. Então, eu comecei nessa volta, vamos dizer assim, para a TI, uma experiência fantástica na Aeronport, que depois foi adquirida pela CIS, foram sete anos. Da Aeronport eu fui para Palo Alto, também começando a operação do zero. E aí eu tirei um sabático, passei um ano dando uma descansadinha um pouco e voltei agora para a Tenable. E o que é interessante nisso, o que para mim tem muito valor, primeiro é, vários daqueles profissionais que conversaram comigo na Aeronport lá no início, os caras hoje estão em posições de liderança, profissionais fantásticos em TI, então isso é muito bacana. As relações que a gente constrói com os parceiros, com clientes, tem clientes que foram clientes lá no Aeronport no início, a gente mantém uma relação de confiança, não necessariamente sendo cliente dos produtos que eu representava em todas elas, mas você manter essa relação de confiança, de troca, é uma oportunidade enorme, é uma parte que eu gosto muito do trabalho, porque você está em tecnologia, você tem que estar com a cabeça aberta o tempo inteiro para aprender, porque tem sempre uma novidade, você não pode cair na armadilha de achar que ah, mas o meu produto é o melhor do mundo, eu sou fantástico, você tem sempre o que aprender e escutar, é aprender muito, aprender com o concorrente, aprender com os teus parceiros, com o teu time, com os clientes, esses aí que vivem lá o dia a dia. É, e aí para a gente finalizar mesmo agora, é só um comentário que eu vou fazer, essa coisa de você achar que a tua empresa jamais vai morrer, né, você pega a novela lá atrás, por exemplo, novela era igual o Google é hoje, ele jamais vai acabar, né, lembra disso? E o Google pela primeira vez ele se sentiu abalado com o chat GPT, né, o Google que rida no mercado, isso aí pode ser uma balançada no Google feroz, né, aí ele teve que se mexer, quer dizer, não existe empresa que está deitada em berço esplêndido, nem país nenhum que está deitado em berço esplêndido. Exatamente. E a tendência é isso se acelerar muito mais agora, com essa evolução da inteligência artificial, biotecnologia, a tendência, pelo que eu tenho lido, é você ter um crescimento exponencial dessas mudanças, né, que a gente mal sabe prever e tem que entender muito bem, né, para poder até que tipo de regulação tem que ter, como é que isso vai funcionar, porque se exponencialmente você gera novas oportunidades, exponencialmente você gera novos riscos e pode ter um impacto muito grande. Tá legal. Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui, eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, você mora no Rio, né? Moro no Rio. É, você está aqui em São Paulo, tirou esse tempo aqui para mim, muito obrigado, viu? Não, a gente está sempre circulando por aí, mas eu mantenho no Rio, porque eu falo, o Rio, dentre outras coisas, é o único lugar no mundo que tem Flamengo. Então, aí eu não consigo mudar para o outro. Aliás, sabe quem vai gravar aqui hoje à noite? O Lugano. Ah, é? É. O Lugano vai fazer um podcast aqui hoje. Que não é do Flamengo. Não é, mas era um grande jogador. Mas era um grande jogador, né? Tá bom, então, muito obrigado, viu? Obrigado, prazer. Igualmente. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, e eu também sou o diretor desse estúdio que você está vendo aqui, que são os Estúdios Vida Moderna, que você acha no Instagram, no arroba Vida Moderna, ou então no próprio Vida Moderna, que é www.vidamoderna.com.br barra Estúdios Vida Moderna. E eu te vejo num próximo podcast, mas antes eu gosto de terminar sempre com o que eu vou falar agora. Além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento, e eu te vejo num próximo podcast.